Resolução daquele exercício para vocês fixarem o conteúdo. Muito bem. Então, na última aula, vou compartilhar aqui para vocês o meu Proteus 8.4. Aqui está ele. Confirme aí com oi que estão vendo, para mim. Só dá um ok. Apenas responda se está vendo a imagem do Proteus aqui. Ok. Estão vendo. Obrigado. Então, vamos à resolução desse exercício, antes de a gente avançar para a próxima etapa. Que são como declarar variáveis dentro do Assembly. Vai ser bem interessante. E depois a gente vai conhecer mais uma ferramenta, que é o EMU86, uma versão limitada também, mas que vai permitir que a gente complemente o conhecimento do 8.86. Então, vamos lá. Essa foi a última controladora que nós incluímos, que é a controladora de I.O. 3. E nós vamos agora fazer um software que faça a leitura dessas teclas aqui. Dessas teclas, nós vamos só monitorar essas três aqui. Só essas três teclas que vão ser monitoradas, porque elas vão definir se a gente vai fazer um AND, um OR, um SHORE, um NOT, o AND, o SUB, o INC ou o DEC. Então, vamos fixar o conteúdo e vamos ao software. Então, o software a gente pode apagar, deixar ele limpo aqui. Após a inicialização dos segmentos, data, stack, que é a pilha, o extra, nós vamos começar o nosso código. Então, o nosso código vai começar a partir desse ponto. Então, aqui nós vamos criar um rótulo, como se fosse o início do programa, leitura calculadora. Vamos chamar, vamos criar um rótulo. E como o programa vai ficar, ele é puramente sequencial, ao chegar no final do programa, ele vai dar um jump lá para cima. Então, aqui a gente cria um rótulo. O rótulo é o nome qualquer, seguido de dois pontos, e aí você dá um jump para lá. Então, se eu for, aqui tem um resíduo aqui. Deixa eu tirar aqui. Resíduo do último exemplo de programa. Então, eu vou dar uma compilação, ele compilou. Se eu for mandar executar passo a passo, ele vai ficar aqui no loop, no loop infinito aqui. Então, vamos lá, vamos ter que alterar o código. E a primeira coisa é ler essa controladora aqui. Ler o estado dela. E olhar só para esses três bits aqui. Então, lendo seleção. Então, você vai mandar apontar para aquela controladora através do DX e colocar o endereço dela. Aqui a gente vai usar o IO3, que é o 600 em hexa. Isso aqui você não precisa mais se preocupar. Isso aqui é fixo, porque nós já fixamos aqui na hora que a gente construiu lá o decodificador de endereço. A gente definiu quais são os bits dos 16 bits que a gente vai utilizar para identificar o endereço. Então, é fixo. Você só vai se preocupar com essas constantes aqui. Já usamos das 16 possíveis controladoras, já usamos quatro. Tem bastante ainda disponíveis. Então, vamos fazer a leitura. Agora, leia o que tem na controladora de IO definido por DX. Fiz a leitura. E aqui o nosso AL, ele vai ter lá os bits. E aqui vai estar a seleção. São os três bits de seleção. São os bits mais à direita, né? Então, vai pegar... A gente só vai se preocupar com esses três bits mais à direita, tá? E aí, inicia-se um processo de comparação. Nós vamos ter que fazer oito comparações, tá? Vou fazer oito comparações aqui para a gente poder tomar a decisão do que fazer com as entradas, as controladoras de entrada, tá? Então, isso aqui é uma controladora de entrada, né? De seleção. Os outros são controladoras de entrada de dados, tá? E quem vai processar é a unidade lógica aritmética do 836, que é a responsável por toda a operação lógica aritmética, como o nome já diz, né? Então, você vai fazer muitas comparações. Você vai comparar o AL com 000, que vamos ter certeza que tem o 8 bits. Você vai comparar o AL depois com 001. Você vai comparar o AL com o 0010. Você vai comparar o AL com 00011. E assim por diante. Com o 4, comparar o AL com 5, o AL com 6, e comparar o AL com 7. Então, quer dizer o seguinte, pessoal. Quando vocês forem fazer a leitura aqui, não alterem esses bits aqui. Só alterem esses três mais à direita. Porque senão não vai bater a comparação. Se você alterar aqui, lá na leitura, o AL vai estar com os bits da direita, da esquerda para a direita, um, 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 um. Daí você selecionou essa opção aqui, das três. Vai dar problema. Futuramente, a gente vai ver que é possível apagar esses bits. Mesmo que você altere eles, a gente tem como filtrar. Vamos deixar, deixar eles zerados aqui, tá? Pode fazer isso. É uma técnica. Legal. Feito a comparação, tu vai se perguntar se é igual. Igual a quê? Aí eu vou... Eu defini aqui, né? As condições... As condições que nós temos que tratar, né? Então, se for 0, 0, 0, tu vai fazer um AND, depois o OR e o SHORE. AND, OR e SHORE. Só vou decorar aqui. Então, se for, tu vai fazer a operação... AND. Caso não seja... Se a tua comparação não for igual a 0, 0, 0, 0, tu vai se comparar se é o 0, 0, 1. Daí, tu vai se desviar para o OR. Tu vai se comparar. É igual a 1? Então, tu vai se desviar para um rótulo onde você vai fazer um OR. Não é 1, nem 2. Então, tu vai... Não é 0, nem 1. Então, tu vai se comparar se é igual a 2. Aí, tu vai dar um jump numa operação SHORE. Vamos lá. Não é SHORE. Tu vai se perguntar se é um NOT. Tá? Se é 0, 1, 1. Se for 0, 1, 1, tu vai se desviar para uma operação NOT. São rótulos. São rótulos para onde você vai poder fazer o desvio da execução do teu programa. O software, ele já calcula, né? Na hora de converter tudo em binário, ele já calcula para ti onde é que estão esses rótulos, em que posição de memória dentro do segmento de código, tá? Se encontra. Ah, não é 3? Eu vou perguntar se é a operação 4. A operação 4 é o ED. Então, tu vai se desviar para um rótulo que é uma operação ADD. Ah, não é ADD. Então, tu vai se comparar com o 5. Se for 5, tu vai se desviar para um rótulo operação SUB. Não é essa a condição. Toda vez que ele ignora a condição, ele não desvia e vai para a instrução seguinte. Naturalmente, ele vai indo sequencialmente, tá? E, por fim, INC. INC e DEC. Daí tu vai se comparar. Se for igual, é uma operação de incremento. E se não for nenhuma dessas, tá? Eu posso até comparar. eu poderia colocar como última instrução aqui um jump lá direto para a operação DEC. Porque se nenhuma dessas condições for verdadeira, tá? Eu não precisaria comparar se é igual a 7, se todas essas condições são falsas. Mas vamos deixar assim. Vai para a operação DEC. caso nenhum, não seja nenhuma dessas, como é impossível, a não ser que você lá no teu código, né, você não filtre aqui, aqui na entrada, aqui, ó, você já vai tornar todas as condições falsas, porque tem um aqui. E em nenhum momento eu comparo um valor que tenha um aqui. jump pintura calculadora. Nenhuma dessas condições é verdadeira, cai lá para cima. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que criar esses rótulos, né, para cada uma dessas operações, tá? a gente vai criar um rótulo, né, que seria operação AND, então vou criar um rótulo que eu vou desviar para cá uma hora. AND, OR, OR, NOT, EDI, SUB, INC, finalmente deck para criar os rótulos tem que ter os dois pontos só que ainda não tem nada dentro desses rótulos eu já posso compilar já compilou, ele já identificou os rótulos só que agora a gente vai fazer em cada rótulo a gente vai fazer as operações e vimos na aula passada que um registrador é o que vai ter a entrada da controladora é o AL e o outro é o AH então na operação AND a primeira coisa que você vai fazer é mandar o DX apontar para a controladora de IO1 ou seja apontar para essa controladora aqui a IO1 que controla então esses sinais aqui seleciona e sincroniza para a leitura então nós vamos lê-la e jogar em AL ok? muito bem muito bem então você dá um AL e X e já joga para H porque novamente eu vou precisar do AL para poder ler a próxima controladora para quem não se lembra a gente vai ter que fazer uma operação entre essas duas entradas e essa operação é feita aqui é identificada aqui por essas chaves de seleção ok? qualquer coisa só pode me interromper a qualquer momento aí então MOVDX IO2 daí eu peço para o 8086 com essa instrução acessar novamente o barramento né? essas instruções in out elas elas é quando você está usando o seu computador baseado no 8086 ela está ocorrendo muitas vezes por segundo porque você está acessando tudo você está acessando várias controladoras vídeo teclado mouse USB enfim muito rápido muito bem daí eu faço a leitura da de IO2 então só para vocês entenderem está aqui endereço de IO2 essa é a outra controladora sincronizado com leitura tá? isso aqui é importante os dois estarem sincronizados tá? quando os dois estiverem embaixo é o momento certo para que ele capture que o barramento está livre para capturar o que está de fora então esse componente pega o que está fora e joga para dentro temporariamente o tempo suficiente pela velocidade do barramento para que 86 pegue e jogue no AL tá? não tem como jogar em outro registrador claro se você tivesse um barramento de 16 bits existe uma instrução que é o que você pode fazer o seguinte em vez de fazer um in AL você pode fazer um in AX ele recebe um dado de 16 bits mas não é o nosso caso nosso barramento é todo de 8 bits a leitura e como é um end eu vou fazer um end entre AL e AH ele vai fazer uma operação end entre os dois e jogar a resposta no lado esquerdo tá? destino fonte destino fonte e aí nós temos que escrever na saída esse AL coloca então a nova aponta para a nova controladora jogando em DX que é o IO 2 IO 2 aqui eu acho que eu errei aqui ó botei O né ah não mas é O mesmo deixa eu só olhar aqui é O mesmo eu botei maiúsculo tá certo controladora de IO 2 e preparo ela desculpa não é IO 2 é uma controladora eu tenho que escrever na controladora de saída é IO 0 deixa eu olhar aqui ó aqui vai estar a saída então IO 0 sincronizado com uma escrita quando é escrita o dado vem lá do barramento que tá em AL cai aparece aqui e imediatamente ele dá um pulso e o dado vai para fora e aqui fica congelado aqui ele congela esse aqui não congela ele pega um dado e fora não pode congelar o dado porque se congelar um dado aqui vai gerar curto circuito para qualquer outro dado que venha trafegar por esse barramento tá ok vamos ver se está compilando ainda ó aqui ele diz que tem uma instrução ilegal claro falta terminar ALT DX AL pronto você dá um jump lá para cima e aguarda a próxima né leitura é vamos ganhar tempo pessoal eu vou dar uma sugestão aqui ó isso aqui vai se repetir muitas vezes ó isso aqui vai se repetir muitas vezes para todas as operações vocês vão ler os dois dados das controladoras né e fazer a operação né isso aqui sempre vai repetir o que vai mudar é a operação que não vai repetir essas opções mas esta de ler essa controladora e esta vai ocorrer muitas vezes tá então eu vou fazer o seguinte já que isso aqui vai ocorrer muitas vezes eu vou criar um rótulo antes do loop antes desse loop é desculpa perdão depois desse loop vou criar um rótulo que é chamada leitura nada de dados e eu vou transportar esse código aqui que sempre vai ser igual para todas as operações eu vou transportar esse código para cá e em vez de eu repetir o código em cada operação né eu vou né eu vou pegar esse cara jogar lá para baixo e eu vou dar um call eu vou chamar aquela aquele subprograma aqui ó call leitura de dados então eu vou dar um call para cá isso aqui vai ser igual para todas as operações and or not etc sure eu vou dar um call para cá e daí ele vai fazer as leituras e aí você coloca um ret que quer dizer return isso a gente viu lá na M++ então eu posso chamar essa rotina e daí ele vai voltar deixa eu mostrar eu vou dar um build aqui ó e eu vou fazer mostrar para vocês como é que ocorre esse salto né ó só deixa eu ver como é que estão as chaves lá as chaves para a gente garantir que seja feito um end estão todas em zero aqui ótimo e vamos fazer a execução passo a passo aqui tá isso aqui é padrão e aí vai a leitura tu vai ler que está na controladora 3 deu tudo zero aqui em al daí eu comparo é igual a zero sim pulou lá para baixo operação end daí eu vou chamar um subprograma vocês vão ver que eu vou chamar um subprograma que está aqui ó leitura de dados e quando ele terminar ele vai voltar uma instrução após essa chamada quer ver então eu vou lá ah peraí aqui tem um detalhe que eu esqueci de dizer para vocês tá agora é importante entender esses ícones aqui é aqui ó eu vou fazer uma chamada você tem duas opções aqui ó né é o step over e o step into deveria aparecer aqui o hint tá mas não está aparecendo aqui quer dizer step over ele chama um subprograma e já volta você não vê o que está acontecendo lá dentro e tem essa opção step into ele vai você vai cair lá dentro do programa você vai ver o que está acontecendo lá dentro quer ver então eu vou fazer o step over ó já executou e voltou agora eu vou fazer o step into tá ó vou fazer o step into foi lá para a rotina fez a leitura das controladoras e retornou ó retornou para depois do call ok pessoal até aqui tá claro para vocês depois eu compartilho o código para vocês brincarem ó ok obrigado ok vamos lá então é vamos continuar nosso raciocínio então já fizemos eles o o o o o o o E aí Professor, seu microfone está no mudo. Estão ouvindo agora? Ok. Então, só não sei que parte que cortou agora faz uns 10, 15 segundos. Então, a operação AND é a mesma que o OR, só que a única coisa que muda na rotina OR da AND é o nome do rótulo, óbvio, e a instrução. É um OR, aqui é um AND. A mesma coisa que o SHOR. É a mesma rotina do OR, só muda agora o nome dela. E onde tiver o OR, você escreve SHOR. Assim, nós estamos ganhando tempo, né, do que digitar tudo. Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dando erro nessa instrução aqui. Ah, sim, sim. Ele já... Ele está dizendo que o símbolo já foi definido, OR. Então, tchau. Agora, ele vai definir que o SHOR já foi definido. Vai dar o erro que já foi definido. Vem em cima. Tchau. Vamos ao NOT. O NOT é um pouquinho mais complicado, tá? O... Mais... Aqui, ó. NOT. Olha só, pessoal. A operação NOT não vai precisar... Ler. A operação NOT só vai ler essa controladora aqui. Não precisa ler essa aqui. Porque o NOT só envolve um operando. NOT é operador. O operando é apenas, né, de uma entrada. Não vou fazer um NOT entre os dois. O NOT só tem um elemento. Então, mas nada impede... Vamos gastar alguns ciclos da máquina, né? De clock. Nada impede da gente... É... Ler as duas entradas. E... A leitura das duas entradas. E fazer um NOT em cima do... Do último dado lido. Tá? Só que temos um problema aqui. O último dado lido... Não está certo. Em H. Eu sou obrigado a fazer... Um NOT em... A H. Por quê? Porque é o seguinte... Quando a gente fez a leitura... Da entrada de dados... A gente jogava em AL... Depois passava para H. Para liberar o AL de novo. Então, H... Em cima do AH... Que você vai fazer o NOT. Só que daí tem que devolver para L... Porque para você dar o ALT. Então, move para L o H. Perfeito. Então, se formos compilar... O NOT já foi declarado. Maravilha. Vamos pegar agora... Novamente o SHOR. Licença para o SHOR. E passá-lo a chamar de... Segundo a nossa ordem... ADD. Faz a entrada de dados... Em vez de fazer um SHOR. Dar um ADD. Já criei o rótulo. Opa! Já criei aqui em cima. Ó. Posso eliminar daqui. O próximo é o SUB. Operação SUB. Vamos fazer uma subtração... De AL. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Não. Será que fui eu mesmo? Não. Não pode ser eu mesmo. Vou ter que agora... Ficar de olho aqui. Vamos lá. Então... SUB. Dar um SUB. Entre eles. Estão correto. E eliminamos mais um. Agora... O INC. Para fazer o INC e o DEC. É em cima... De um único... De uma única entrada da controladora. Tá? O INC não é feito entre dois elementos. Como é o SUB, o ADD, o SHOR. Então... Eu vou pedir uma ajuda aqui. Para o meu amigo NOT. Ei NOT. Deixa eu copiar o teu código. Então... Vai ser a operação INC. Aqui... A gente vai fazer o... INC. Ó. Devolver INC em cima do DH. Devolve para L. Para eu dar um ALT. Tiro o INC. E já peço uma ajuda aqui. Para essa rotina que eu acabei de fazer. Eu vou dar um... Alterar o nome dela. Para a DEC. Aqui eu dou DEC. Na controladora de IO1. Né? Como é em H. Eu quero em AL. Move. Que está em H para L. Sempre lembrando que é da direita para a esquerda. Fonte. Destino. Na M mais ou mais era contrário. ALT e DX. Escreve. E elimina o DEC. Sabe o que isso aqui não precisa? Vocês vão observar aqui. Eu quero que vocês me respondam. Eu preciso desse jump lá para cima. Nesse ponto, pessoal. Vamos ver o que o pessoal vai responder. Vamos ver. Eu preciso desse jump aqui de novo. Alguém já respondeu. Vamos ver. Exatamente. Claro que não precisa. Muito bem. Então, vamos... Antes de salvar aqui. Salvei o projeto. Então, não precisa. Tudo é certo. Vamos dar uma melhorada aqui no código. Não vejo a hora de ensinar vocês a criar dados aqui. Nós só estamos sobrevivendo com registradores. Só registradores. Só com esse tipo de memória. Uma hora vai faltar. Ah, mas professor, joga na pilha. Tá. Podemos fazer. Mas tem gente que prefere trabalhar com variável. Tá. Muito bem. Eu vou compilar o projeto. O projeto ficou 100%. E eu vou jogar para vocês aí. Tá. Jogar ele lá. Para vocês copiarem e colarem. Isso. O cardeiro já respondeu lá. Também. Vamos lá. Daí eu vou executar passo a passo. Deixa eu passar mais uma coisinha para vocês. Eu coloquei mais um... Alguns documentos para vocês darem uma lida. Ficar um tempinho. Dentro da... Vou passar para vocês. Que é o acesso ao OneDrive, né? Do... Da disciplina. Tem uns arquivos que eu coloquei mais recentemente lá. Alguns... Documentos novos aí. Pode falar? Eu sou Miguel. Pois não. Eu tentei baixar... Na aula passada. E agora também tentei baixar aquele... O básico in and out. E esse projeto que o professor lançou no OneDrive. E na hora de descompactar ele disse que o arquivo está corrompido. Ah, é? Então eu já vou resolver isso agora. Tá. Só um pouquinho. Eu vou jogar... Eu vou fazer diferente. Eu vou jogar pelo... Não pelo OneDrive aqui desktop. Eu vou jogar lá dentro, tá? Tá em projetos. Não sei se é o caso de outras pessoas, mas comigo deu isso. É. Ocorreu com vocês, pessoal? Vamos ver o que o pessoal tem a dizer. Ou o pessoal já tinha gravado, né? No... Vou tentar aqui. Entrada e saída básica. Aqui, ó. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Vou jogar lá de novo. Daí tu... Tu tenta lá... Esse continua o problema, tá? Básico. Deixa eu ver quem é o usuário aqui. Não, tem que mudar o usuário. As vezes ele não sincroniza, né? Ou sincroniza e dá pau. O pessoal já vai testando o nosso programa. Projeta aí. Ué? Eu vou fazer direto. Eu vou mandar ele direto aqui. Vou me incomodar agora. Eu vou passar ele direto pelo... Ataxar ele, porque ele é um RAR, né? Acho que não vai ter problema de... Permissão. Deixa eu anexar. É bem pequeno. Não, é para funcionar no 8.10. O 8.10 é o mais novo, né? Ok. Qualquer coisa, só perguntar aí. Acabei de... Enviar para vocês, tá? É o... Última versão. Então, eu sempre vou procurar... Cada vez que tiver alguma alteração, eu vou começar a criar pastas aqui para... Para a gente dominar ele, tá? Muito bem. Eu vou agora executar a pasta a passo. Voltei aqui para a tela do simulador. Né? E... Vamos ver se funciona. Então, eu vou mandar executar passo a passo aqui. É bom você abrir as duas janelas. Software e hardware, né? Essa é a parte mais legal do Proteus. Porque daí você vê o software. E ao mesmo tempo, o comportamento do hardware para cada instrução. Então, aqui nós já temos... O que é que... Ó... Vou colocar alguns valores aqui nas entradas. Vou colocar aqui... Dois e três. Ó... Vou colocar dois e três. E aí eu vou começar a... Aqui ficou apertado. E aí eu vou começar a selecionar as operações, tá? Então... A primeira operação aqui vai estar com 0, 0, 0. Tá? E eu vou começar a executar. Vou fazer a leitura. Vai comparar. É 0, 0, 0? Sim. Vai lá para baixo. Operação end. Faz a leitura. Faz um end entre os dois. E o end, pessoal, entre 3 e 7. Ó... 1 em 1 vai dar 1. 1 em 1 vai dar 1. 0 em 1 vai dar 0. Então, só vai acender esses dois bits. Se tudo der certo. Opa! Vamos lá. Deu algum errinho aí. Fiz as leituras de dados. Só deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu vou inspecionar aqui. Eu vou inspecionar aqui o registrador, tá? Fiz a leitura. Comparei ser igual a 0. Faz a leitura de dados. Opa! Faltou alguma coisa aqui, ó. O meu... O meu... O meu H não está recebendo o número 2 aqui. Deixa eu ver se o erro está aqui na leitura de entrada e de dados. Vamos ver se é o problema lá. Então, vamos lá. Comparo. É bom que dá esses problemas que a gente já resolve junto aqui, tá? Então, compara. É a operação end. Daí eu vou chamar essa rotina de leitura de dados. Entrei nela. Mandei apontar para a controladora de I.O. 1. Leu o número... Controladora de I.O. 1. Ele leu o número 3. Tá aqui. Número 3, ó. Daí eu peguei esse 3. Movi para... Agra. Ah, olha só o erro. Vou ver se alguém comentou. Não sei de onde é que eu tirei esse registrador DL. É AL. Vamos ver se alguém comentou isso. Ocorre. Vamos ver. Eu botei um registrador que não tem nada a ver lá. Botei o DL. É o AL, tá, pessoal? Então, vamos corrigir aqui, ó. Aqui na leitura de entrada e de dados, eu coloquei DL. Não, é AL. Ok? Agora vai funcionar. Então, corrijam lá, pessoal. Onde está DL, coloquem AL. Tá? Agora vai funcionar. Manda executar passo a passo. Vamos abrir a parte de hardware. Vamos lá. Passo a passo. Eu vou ler o... A entrada. Comparo. C igual a zero. É a operação AND. Faço a leitura. Né? Aqui está com um stipito, né? Vou fazer a leitura. Entrada de dados. Aí está, ó. O H tem 3 e o AL tem 7. O H tem 3 e o AL tem 7. Retorna. Agora vai fazer um AND entre os dois. Faz um AND e vamos escrever na saída. Tá lá. Esses dois LEDs acenderam. Deixa eu ver se eu consigo. Então, já está bom. Só vou trabalhar com esses bits aqui para dar mais visão para vocês, tá? Ele cortou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cortou aqui uma chavezinha. Acho que dá para... Melhorar aqui. Muito bem. Agora vamos fazer... A primeira era o... O AND, né? Então, a gente vai... Apertei errado aqui. Agora nós vamos selecionar a outra operação. Desse lado aqui. Então, a próxima operação vai ser um OR. Então, você tem que alterar aqui, ó. Para selecionar OR. Se nós formos executar agora... Olha que interessante agora. Eu vou executar aqui. Eu vou usar o steep alto, tá? Eu vou usar o steep alto, tá? Não vou mais perder tempo. Eu vou comparar AL com zero. Se for igual, salta. Não é igual. Ele não soltou. Simplesmente ignorou. Então, eu vou comparar se vale 1. É igual a 1. Saltou. Faz o OR. Daí eu faço a leitura. Fez a leitura das duas entradas. E agora ele vai fazer um OR entre eles. OR. Aqui vai dar... Zero ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Ele vai escrever... 1, 1, 1 aqui. Porque zero ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Se não tiver bug... Vamos lá. Vai escrever agora com ALT. Opa. Vamos ver se tem erro aqui. Operação leitura de dados. 3 e 7. E vai fazer um OR entre eles. Um OR. E vai ficar a resposta em AL. Certo. Eu dou um ALT. Agora sim. Para mim ficou apagado esse cara aqui. Não sei se foi o caso de vocês. Mas deu certo a resposta aqui. Deu. 1, 1, 1. Bateu. Zero ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Agora vamos fazer o SHOR. Tá? O SHOR você já pode mudar aqui. Aqui é a opção 2. E nada impede você continuar o programa daqui. Vai fazer a leitura. Vai fazer a leitura do IO3. E vai jogar em AL. O AL vai ter... AL são esses dois bits mais à direita. Retornou 2. 2. Tá certo. Fica o número 2. Ele vai comparar. É zero. É zero. Ignora. É 1. Ignora. É 2. Sim. É 2. Ele não vai ignorar. Ele vai dar um salto. Aí ele faz a leitura das duas controladoras. Vamos dar um skip out. E ele vai fazer um SHOR entre 7 e 3. SHOR, quando os dois forem iguais, dá zero. Tá, pessoal? Quando os dois forem iguais, dá zero. Então, aqui. A resposta vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui vai estar tudo zero. Nesses aqui, 5 bits mais à esquerda. Agora, o que é aqui que interessa? Aqui são iguais, dá zero. Aqui são iguais, dá zero. Aqui são diferentes, dá 1. São diferentes, dá 1. Então, ele vai... Só esse bit que vai acender. Só esse bit, se tudo estiver certo, não tiver nenhum bug. Só esse bit que vai ficar aceso. Vamos ver? Vou olhar para o display. Ó, só ele. Para mim, agora está bem forte. Vocês conseguem ver esse ledzinho com cor vermelha, pessoal? Dá para diferenciar o apagado do acesso? Vamos ver o que o pessoal vai dizer para eu tentar melhorar aqui. Sim, dá para ver bem, professor. Obrigado. Deu boa. V-lhe, W, professor. V-2-W, professor. Alguém escreveu aí? Vamos lá. Joia. Só que não acabou. Ó, nós já estamos aprendendo, relembrando o end, o or. Ah, valeu lá. O end, o or. Agora, o not. Se não me engano, o próximo é o not. Está aqui. Vamos lá. Eu já posso mudar aqui para o not. Ó, já estou mudando aqui para o not. E vamos... O programa está em loop. Isso aqui ele faz milhões de vezes por segundo. Vamos lá. Executar passo a passo. Eu posso ir por aqui, ó. Já que eu escondi aqui o meu... A minha botinha aqui, o step aqui. Então, vou por aqui. Funciona também. Compara com zero. Não é. Compara com um. Não é. Compara com dois. Não é. Compara com três. É para ele dar um salto. Jump equal. Vamos lá. Soltou. Fez a leitura de dados. E aí, eu vou fazer um not. Então, o H está valendo três aqui, ó. O H está valendo três. Aqui, ó. Está vendo? Três. Aqui é o H, o AL. Aqui está em hexa, tá? Mas, não sei se vocês lembram. Cada símbolo em hexa são quatro bits. Quatro, 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 quatro. Dá dezesseis bits, que é o AX. Só que os quatro bits mais à direita formam a L. E os quatro bits... Perdão. Os oito bits mais à direita formam a L. E os oito bits mais à esquerda, o AH. Então, ele vai dar um not nesse cara aqui. Tá? Not em AH. E daí, o que vai acontecer? Como está valendo três, o H, onde estiver apagado, vai acender. E onde estiver aceso, vai apagar. Então, vai ficar assim, ó. Aceso, 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 aceso. Apagado, apagado. Vamos lá. Já vi que funcionou aqui. Muito bem. Olhe para as lâmpadas. Funcionou. Isso aqui é a negação disso. Tá perfeito. Mas calma, falta mais coisas. Então, vimos o note. O próximo é o ADD. Vamos lá. Para ADD, é a opção... De seleção do menu, quatro. Tá? Vai ser legal quando a gente melhorar esse software para mostrar no famoso terminal burro. Né? Uma mensagem do tipo, Você escolheu, Andy. Você escolheu mostrar a mensagem. Or, short, assim por diante. A gente vai ter que criar uma interface, né? De comunicação. E é o terminal burro que vai fazer isso. O terminal burro é o mais utilizado, assim, para quando você quer fazer comunicação remota, né? Bem, alterei. Vamos esperar o programa voltar lá para cima. Fez a leitura. Compara se é zero, não é. Compara se é um, não é. Compara se é dois, não é. Compara se é três, não é. Compara com quatro. É para dar true. Igual. Jump equal. Vamos lá. Pulou. Fiz a entrada de dados. E pedi para somar a H com a L. E é para apresentar a soma de três mais sete. Três mais sete. Sete. Dez. Então, dez em binário, como a nossa saída é binária, é esse bit e esse bit aceso. Um, dois, quatro, oito. É o peso dois mais o oito. Então, acende este e esse bit aqui. É o resultado da soma. Muito bem. Vamos lá. Perfeito. Apresentou a soma entre essas duas entradas. Dez. Peso dois mais peso oito. O próximo é a subtração. Aqui eu vou ter que mudar, então. Vou botar um número maior aqui e um menor aqui. Vamos fazer aqui quinze menos sete. Tem que dar oito. Um, dois, quatro, oito. Vamos ver se tem bug. Alterei, então, para a próxima operação. Que é a número cinco. Faltam poucas. O programa continua no loop. Compara com a operação zero, não. Com a operação um, não. Com a operação dois, não. Com a operação três, não. Com a operação quatro, não. E a cinco. Que compara com o zero, um, zero, um. Zero, um, zero, um. Muito bem. Vamos lá. Operação sub. Sim. Faça a leitura de dados. Faça a subtração. E vou mandar para fora. Se tudo der certo. Quinze menos sete. Tem que dar oito aqui. Ah, nós invertemos. Ó. Ele subtrai este e deste daqui. E não este daqui. Nós teremos que fazer uma jogada. Tá? Nós temos a... Podemos fazer o seguinte. Podemos dizer lá, o dia que tiver um usuário do sistema, dizer que aqui é o elemento, né? Aqui é o subtrator. Então, aqui é o de cima, né? Da subtração. Temos o elemento de cima. É subtrator e subtraindo, né? Quem é o subtrator e subtraindo. Então, vamos repetir o processo. Mas dá para me alterar aqui no software. Tá? Onde faz aqui a subtração. Eu teria que alterar aqui a ordem. Tá vendo? Não fazer subtirar de AL. Mas tirar de H. Subtrai de H a L. Tá? Ah, vou alterar aqui. Senão, eu vou mexer no hardware. É mais barato mexer no software. Tá? Só que eu tenho que devolver para AL o H. Porque a subtração vai estar em H. E eu não posso jogar o H para fora. Tem que ser o AL para fora. Não vê se deu certo. Só fazer um teste rapidinho aqui. E aí Vamos lá. Faz a leitura. Deu 15 e 7. Daí eu fiz uma subtração do H. O H. Ó. Que vale. Eu vou subtrair de H o AL. O AL vale 7. E o H vale 15. Ó. O H passa a valer 8. Daí eu movo o H para L. Ó. O H para L. Então, o 8 vai vir para cá. Uma cópia dele. E vou mandar para fora. Né. Vou mandar para fora. E está lá o número 8. 1, 2, 4, 8. Melhor. Então, isso aqui. Para a gente não ter mexido. Para não chegar para o usuário e falar aqui. Esse subtrai desse. É esse que subtrai desse aqui. Muito bem. É. Inc. 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 Vai pegar esse cara aqui e somar mais um. Só que por aí você tem que selecionar. Operação Inc. Vamos repetir o processo. Falso. Falso. Estou comparando. Está ignorando o Jump E. Lembrando que isso aqui é um Jump condicional. Só vai desviar se a última operação de comparação deu. Né. Igual. Não necessariamente. Antes do JE. Precisa ter um CMP. Principalmente vocês vão ver que não. Não é uma regra isso. Agora sim. Operação. 6. 6. Ó. 0. É. 1, 1, 0. Ó. 1, 1, 0. Então. Vai dar true aqui. Inc. Operação de Inc. Vamos. Fazer a leitura de dados. O H tem 15. Está vendo aqui. O H tem 0F. 0F. Ou 15. E ele vai somar. 1 aqui. Nesse elemento. Ó. Inc. H. Então vai somar 1. 1 mais 1 dá 0. Vai 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 1. Então vai dar 16. 1, 2, 4, 8, 16. Então vai acender só esse LED aqui. Que é o resultado da soma. Se tudo der certo. Se não acharmos bug. Ok. Olhando para a lâmpada. Vamos andar para a controladora. Atenção. 16. 1, 2, 4, 8, 16. Ou seja. 15. Mais o INC. De 15. 16. E vamos para o DEC. Tá. Então. Repete o ciclo. Pode demorar um pouquinho mais. O software, né. Porque todas as condições. Estou dando falso. Até chegar. Nessa condição aqui. Que é o. DEC. Foi para lá. Faz a leitura. Então ele vai jogar. Em H. Vai ter 15. Que é o 0F. E agora ele vai dar um DEC. Vai para 14. 14 é. 1, 1, 1, 0. Ok. 1, 1, 1, 0. 14. 8 mais 4. Mais 2. Vamos ver se está certo. Eu já posso ver antes a resposta aqui. Aqui está 0F. Vai cair para 0E. Ó. Foi para 0E. Então já vai funcionar. Atenção. Aceso, 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 apagado. Aceso, 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 apagado. E o ciclo se repete. A gente fez passo a passo. Para vocês. Poderem. Ver. O que que ocorre lá. De forma. De debug, né. De uma velocidade bem maior. Mas depois. Que tudo está certo. Deixa rodar direto a simulação. E ele é super rápido. Eu quero fazer um end entre os dois. Para qualquer operação que você fizer. Ele já está calculando. Já que eu já estou fazendo. Uma operação end. Agora um or. Agora eu quero um shore. Né. E aí você vai colocando. Todas as. Operações. E ele. Opa. E ele está. Fazendo. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Muito legal. Que é o seguinte. Né. A prova de usuário. De operador. Que vai lá. E vai começar a apertar um monte de teclas. Nós vamos montar uma lógica. Que é a seguinte. Digamos que. Aqui no. Na entrada de dados. Aqui na entrada de dados. A pessoa. Avacale. E mexa nesses bits. Aqui também. Mexer nesses bits. Nunca vai atender aquelas. Oito condições aqui. Nenhuma das oito. Porque tem mais bits acesos. E os CMPs lá. Que compara. Com zero. 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 Um. Um. Não vai bater. Então nós precisamos montar uma lógica. De que. Ao fazer a leitura. Desse número binário. A gente possa. Apagar esses daqui. Dar um fim. Nessa combinação binária. Ou seja. Zerar essa combinação binária. Independente. Do que a pessoa. Digitar aqui. Ou seja. Fazer com que o software ignore. Esses bits aqui. E só aceita esses três aqui. Para resolver isso. A gente utiliza. O que se usa. O que se atribui. Na. Na eletrônica. Com mil processadores. A gente chama o nome. De mascaramento de dados. Tá. Então para. Fazer isso. Né. A gente pode. Pensar. No seguinte. Vou abrir aqui o notepad. Eu abri o notepad. Ele compartilha para vocês pessoal. Agora eu fiquei na dúvida. Ele está compartilhando. Sim. Ainda pode. Até lá. Completa pessoal. Ah tá. Tudo né. Então vamos lá. Olha só que legal. Então eu vou colocar aqui no notepad. Alguém que avacalhou a entrada aqui. Alguém foi lá e. Tu querias fazer lá um deck. Mas aí você avacalhou colocando um em um aqui. Tá. O que que isso vai. Vai. O que isso vai gerar. Então lá no teu código vai ser. Zero. Zero. Um. Um. Qual é a solução para esse problema? É zerar esses caras aqui. Alguém lembra qual que é a operação lógica que permite. Forçar um bit a zero. Alguém lembra? Que se uma das entradas for zero. A saída vai ser zero. Qual que é a operação? É o or. É o not. Ou. Ou é o end. Que se uma das entradas for zero. Vai forçar zero a saída. Qual que é pessoal? É o end? Não. Isso. Acertou. É o end. Então vamos lá. Esse bit eu não quero. Esse bit eu não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Para os bits que eu quero. Eu coloco. Um. Então você simplesmente faz um end. Entre o número que você digitou lá no teclado. E esse cara aqui. Ele só vai deixar passar para baixo. Ele vai. Olha. Ele vai te apagar. Todos os teus bits aqui. Ele vai zerar. Por causa do end. Apaga. 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 Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Então é só fazer um end. Entre AL e 0000111B. Quer ver uma coisa então? Vamos lá para o software. Vamos lá para o software. E fazer essa segurança aqui. Está vendo aqui onde você faz a leitura? Logo após. Você faz um end. Ele vai zerar tudo que tiver. Aqui à esquerda. Ele vai fazer um end com a tua entrada. Ele vai zerar tudo. Até esse 1 em 1 que você tentou. barrar. Para barrar a execução. Então quer ver como funciona? Então quer dizer que. Isso aqui vai fazer um. Isso aqui ele vai validar como um E professor? Sim. Como um E. A primeira operação. Está aí esses caras aqui. Não te preocupe. Eu vou zerar eles. Então vamos lá. Vamos executar passo a passo aqui. Daí. Você fez a entrada. De dados. Daí retornou lá. C0. Em AL. C0. É 0. E aqui. É o. 12. Ó. Lembra que. Em EXA. Em EXA isso é 0. Para esses 3. 4 bits. E para esses 4 bits. Peso 1, 2, 4, 8. É o 12. C0. Tu vai ver aqui ó. Que eu vou. Fazer um AND. Em cima de C0. E ele vai matar esses caras aqui. E vai voltar aqui a C0. Matou. Então teu AL. Olha só. Vai cair nessa condição aqui ó. Caiu. Outro exemplo. Outro exemplo então. Digamos que você quisesse fazer em vez do AND. O OR. Só que você está querendo complicar as coisas aqui ó. Você colocou tudo 1 aqui. Não te preocupe. Eu vou filtrar. Então vamos lá. Vamos botar mais fácil aqui. F1. Vamos executar passo a passo. Li. O AL. Ó. Tá como F1. só que eu vou destruir esses bits aqui. Vou zerar todos esses bits aqui. Pra só ficar 1 aceso aqui. Atenção. Então vai dar um AND. Passa a ter 1. Então a condição. É 0? Não. É 1? Sim. Foi lá pro OR. Entenderam então? Uma aplicação aí do AND. O AND ele pode ser utilizado para. Esse tipo de situação. em que você quer monitorar determinados bits. Daí você faz. A máscara do bit. Os bits que você não quer usar. Você quer eliminar. Faz a lógica AND para eles aqui embaixo. Ok? Entenderam um pouquinho pessoal? Entenderam. Ok. Obrigado. Vamos então agora. Aprender. A criar variáveis. Tá? É. A variável. Ela é. Ela tem desvantagens. Tá? Em relação ao uso dos registradores. Tá? Se você tentar conseguir fazer um software. Que só utilize registradores. Como o registrador. Ele está dentro do processador. Lá na pastilha. Lá no silício. É muito mais fácil. O processador. Acessar internamente as coisas. Agora. Se você cria uma variável. A variável. Ela acaba sendo alocado. Na memória. Principal lá. Que é a memória. Tá? Onde vai ficar. Os seus segmentos. Lá de. De memória. E como. Essa atual variável. Vai ficar lá fora. O processador. Vai ter que fazer. O uso. Do barramento. Do endereço. Barramento. De dados. E de controle. Para poder acessar. Aquela informação. Lá fora. E aí. Se perde tempo. E aí. Você tem que ter. Uma memória. Muito rápida. Para que. Quando o processador. Solicitar. Uma leitura. Ela seja. O mais rápido possível. Apresente a tua. A resposta. Do conteúdo. Então. Tem a desvantagem. De se usar. Variáveis. É a velocidade. Você vai. Perder. Performance. Mas não é a nossa preocupação. Isso aqui. Então. Vamos. Criar variáveis. Eu vou criar uma variável. Chamada. Contador. Então. Para criar uma variável. É só escrever o nome dela. Contador. Contador. E. Definir o tipo. Desse contador. Tá. Esse contador. Vai ser de 8 bits. Se for de 8 bits. Você escreve DB. Que quer dizer. Define Byte. Se você quer criar uma variável. De 16 bits. Então. Aqui. Vamos criar uma variável. Contador. De. 8 bits. Né. DB. Se você quiser criar uma variável de 16 bits. DW. Byte. Word. 8 bits. 16. Então. Vamos. Vamos começar com 8 bits. E aí. Você coloca o valor inicial a ela. Zero. Mas. Podia ser. 10. Podia ser 10 em hexa. Podia ser um zero em binário. Poderia ser o 10. É o valor inicial. Na dúvida. Se esse valor. Você só. Se é um valor que você vai conhecer em tempo de execução. E você não sabe. Quanto ele vai valer. Coloca a interrogação. Na dúvida. Escreva a interrogação. Interessante isso. Né. Não sei o valor inicial. Então. Bota a interrogação. Mas lá no teu. No teu software. Tu tem que inicializar. Tá bom. Então. Vamos criar uma variável. Contador. Com valor que a gente. Não sabe. Inicialmente. Tá. E agora a gente vai fazer uma brincadeira. Vamos começar a utilizar o contador. Então esse software aqui. Que eu chamei. É. De básico. Daí agora a gente vai começar a. Chamar ele de outro nome. Vamos chamar de. Eu não sei como é que ele está hoje. Entrada e saída básico. Então a gente. Eu vou. Posteriormente. Já vou mudar o nome dele. Tá. Para aí eu jogar lá no. No OneDrive para vocês. Mas dá para. Dá para reaproveitar essas entradas e saídas. O que eu quero dizer. Que tudo isso daqui. Né. A gente não vai mais utilizar aqui. De fazer leituras. De entradas. E jogar nas saídas. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Lá onde começa o programa. Que é aqui ó. Aqui é o início do programa. Concorda. É. Na verdade o início do programa é aqui. Mas aqui você só executa uma vez. Então aqui que nós vamos. Criar a nossa. Os nossos testes. Né. Então eu vou criar um rótulo. Testando variáveis. Testando variáveis. E aqui você vai dar um jump. Testando. Variáveis. Então o que nós vamos fazer aqui ó. Nós vamos. Primeiro passo é. Zerar aquela variável que vocês colocaram lá. Com interrogação. Então nós temos que zerar ela. Porque o objetivo é fazer um contador binário. Aqui. Eu não posso zerar aqui no meio desse loop. Porque. Não vai fazer sentido. Você zerar aqui. Porque daí ela sempre vai atribuir zero, 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 zero. Então antes de entrar nesse loop principal. Vamos zerar a variável. É só escrever move. Contador vírgula zero. Pronto. Isso aqui vai mover zero para a variável contador. Internamente. Essa variável contador. Ela vai estar dentro de um offset. Dentro do segmento de dados. Que vai do zero lá. A 65 mil. Zero a 65 mil. 535. 535. Que são os offsets. Então na verdade. Quando o compilador. Ele. Encontrar. Esta variável. Aqui. Contador. Ele. Na verdade. Isso aqui. Você. Ele vai transformar isso aqui. Em um offset de memória. É uma posição de memória. A gente não precisa se preocupar com isso. Tá. Compilador que vai gerar. Depois eu posso até. Eu vou criar. Vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas variáveis. Tá. Contador. Contador 1. E uma outra variável. Contador 2. Só para mostrar para vocês. Que elas têm offsets. Diferentes. Tá. Então aqui. Vou chamar de contador 1. E aqui. Contador 2. Tá. Então vamos. Executar o programa aqui. Só para a gente ver. O que que vai ser gerado aqui. Na simulação aqui. Então vamos lá. Atenção. É. Aqui ele não. Aqui a gente não foi muito feliz. Porque o simulador aqui. Ele acabou. Ele acabou continuando a. Tratar. Como variáveis. E não como. Offset. Mas vai ter um outro software. Que a gente vai ver isso aqui melhor. Tá. Que é o EMU886. Enfim. Vai zerar as variáveis. Mas. Professor. Como é que eu sei que essas variáveis. Foram zeradas. Porque agora. Entra o nosso programa aqui. Eu vou pegar. A variável. Contador 1. A variável. Contador 1. Então aquela minha ideia. Do offset aqui. Para mostrar que o offset são diferentes. Não vai dar certo nesse simulador. Então eu volto. A ter só uma variável. Contador 1. E vou. Provar para vocês. Que ela está valendo 0. Como? Jogando para uma saída. Então eu pego. Jogo em AL. Contador. 1. Mando o DX. Apontar para a minha controladora. De saída. Que é. I.O. 0. E. Escrevo. Naquela controladora. Após isso. Eu vou ter que incrementar. Contador. Alguém sabe. Como é que eu faço. Para incrementar. Contador. Alguém quer falar. Aí no microfone. Vamos ver. Se vocês tem boa memória. Como é que eu incrementaria. O contador. O link. Link. Contador. Exatamente. Perfeito. Pronto. Eu vou provar. Que esse contador. Está incrementando. Tá. Eu estou lendo ele. Escrevendo. Na controladora. E. E repetindo. O processo. Tá. Vai chegar um momento. Que. Como isso aqui. Vai repetir. Muitas vezes. Eu posso criar um subprograma. Que transforme. Essas duas linhas. Num. Num. Num rótulo. Que eu vou chamar de. Um call. Do tipo. Escreva. Na controladora. De saída. Call. Escreva. Controladora. De saída. Daí lá dentro. Você coloca. Isso daqui. Que vai escrever. Naquela controladora. De saída. E dá um ret lá. Mas tudo bem. Isso é para depois. Vamos lá. Executar. Passo a passo. Olha só. Que legal. Zerei o tal. Do contador. Vou ler o contador. E aqui. A gente tem que. Olhar os LEDs. Aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aqui são os LEDs. Que estão na controladora. De I.O. Zero. Tá pessoal. Vamos lá. Já escreveu. Zero. Agora ele vai incrementar. Já escreveu. Um. Olha aqui para os. Para os LEDs lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E assim. Por diante. Se eu mandar rodar. É muito rápido. Né. A gente não vai conseguir. Visualizar. Ah. Mas como é que o senhor sabe. Que está rápido aqui. Tá. É. Eu vou mostrar para vocês. Que realmente. Ele está. Contando. Eu vou pegar. E jogar o osciloscópio. Nesse bit. Mais à direita. Que é o bit. Que mais. Muda. No tempo. Zero. 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 É o contador. Esse aqui vai demorar. O dobro do tempo. Esse o dobro. 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 Tá. Então aqui. Para esse mudar. Tem que contar aqui. Cento e vinte e sete vezes. Para ele somar mais um. Então eu vou pegar o osciloscópio. O osciloscópio. Que é um instrumento. Que eu. No dia a dia. Eu uso. Nos meus projetos. Usa até o osciloscópio. Para ver se tem ruído. Ruído. No circuito. Tá. Então. É. Esse aqui. É o bit. De menor peso. É o. O zero. De maior peso. É o bit set. E eu vou pegar o osciloscópio. Aqui pessoal. Você vem aqui. Em instrumentos. Pega o osciloscópio. O primeiro da lista. E aí tem quatro canais. Vamos só ligar. Num canal só. Que é o canal A. E. Ver o que está acontecendo. Para vocês verem como é rápido. Né. Aqui está ocorrendo. Várias vezes por segundo. Eu vou pegar aí. Vou mostrar para vocês aqui. Você. É. Vocês querem. Eu vou. Vocês querem saber. Quantas vezes está ocorrendo por segundo aqui. Fácil. Vou até dar uma dica aí. Só que eu não vou cobrar isso. De vocês. Olha só. Como é que eu calculo. É. Cada quadradinho. Desse aqui. Cada quadradinho. Desse. Ele é de. 20 microsegundos. Então. Cada quadradinho. É de 20 microsegundos. Tá. Então. Isso aqui é o período. 20 mais 20. Então tem 40 microsegundos. 20 mais 20. 40 microsegundos. Que é o tempo. Se eu pegar a calculadora. Eu vou pegar. Transformar tempo em frequência. Lá na física. Para transformar tempo em frequência. Você aplica o inverso. Tá. Então eu vou pegar. O inverso. 1 sobre x. Então eu vou pegar. 1 dividir por. 40 micro. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0. Isso é 40 micro. Ele está. Fazendo. Esse período aqui. 25 mil vezes por segundo. Ou seja. Ele está piscando. 25 mil vezes. Por segundo. Esse LED aqui. Tá. O osciloscópio tem. É. Uma das funções. Além de ver a onda. Calcular. Frequência. Agora. O que é legal. Eu vou pegar e jogar. Nos. Quatro primeiros. Bits. Aqui. Aqui. Os quatro primeiros bits. E ver a forma de onda. Olha que coisa legal pessoal. Esse aqui é o bit. De ordem zero. Ordem um. Ordem dois. Ordem três. Zero. Um. Dois. Três. Qual dos bits. Tá. Vamos chamar de A. B. C. D. Qual desses canais. Está registrando a maior frequência pessoal. Canal. O A. B. Ou C. Ou D. É o canal. A. O canal B. Já está. Registrando. Que é esse bit. Uma frequência menor. Esse aqui. Já é uma frequência. Menor ainda. E menor. Ok. Não sei se vocês lembram. Que uma vez. A gente fez um gráfico. Aqui. Zero. Zero. Um. Zero. Zero. Um. Zero. 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 Um. Um. Zero. Vocês lembram? Isso mais ou menos. Que é um. Um diagrama de ondas. E aqui eu posso ver que é em binário. Um. Ó. Um. Zero. 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 Um. 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 Zero. 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 Eu estou mostrando um contador binário aqui. Eu vou jogar um pouquinho mais para a direita. Aí ele perdeu o sincronismo. Uts. Mas está aqui. Zero. 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 Um. Zero. Zero. O próximo é. Zero. Zero. Um. Um. O próximo é. Zero. Zero. O próximo é. Zero. Um. Zero. É. Zero. Um. Zero. Um. E assim por diante. Tá. Bem. Então. Acabei de provar aqui para vocês. Voltando às variáveis. Aqui é mais por curiosidade de hardware para vocês. Que está piscando o simulador. O simuladorzinho conseguiu mostrar a frequência que a gente consegue piscar um LED. Então é sinal de que se o LED está piscando nessa frequência de 25 mil piscadas por segundo. Então esse programa aqui ó. Tá passando essa rotina. Esse loop está ocorrendo 25 mil vezes por segundo. É rápido. Né. Para a época né. Hoje a gente fala em milhões. Né. De vezes por segundo que passei. Né. Muito bem. Então o nosso. Aqui está a prova do que o contador. Ele está funcionando. Deixa eu tentar fazer uma brincadeira aqui. É. Eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte pessoal. Que esse simulador não é a melhor opção para mostrar a memória. Tá. Eu vou vir aqui no debug. Quando eu estiver executando aqui. Eu vou aqui no debug. E vou pedir para mostrar a memória. Onde está o teu programa guardado. É o memory dump. Então o teu programa. Tá. Ele está aqui dentro dessa memória. A partir do endereço 400. Ó. Aqui começa ó. Aqui é a partir do endereço 400. Aqui está o teu. O teu programa em linguagem de máquina. Aqui ó. Por que? Porque a partir do endereço 400. Aqui é o C. Ó. 3FC. 3FD. 3F. E. 3FF. Né. E vai no 400 aqui. Por que 400? Porque aqui ó. No teu código. Tem uma diretiva do compilador. Que é o org 400. Então o teu programa vai começar a partir do 400 aqui. Então. Isso é o código de máquina. Dessas instruções aqui ó. Tá aqui ó. Isso que a máquina entende. Ah. Mas por que que não está em binário? Porque daí é. E ia ser difícil da gente analisar um código em binário. O excessimal veio para simplificar o binário. E para facilitar a vida do programador. Eu vou tentar. Achar nesse. Nesta. Nesta memória. Eu vou tentar achar a variável contador. Mas vai ser difícil. Ela está lá no meio. Porque uma memória. Ela tem código. Tem dados. E tem pilha tudo junto. Só que em segmentos diferentes. Eu vou tentar. Executar passo a passo. E ver se alguma coisa muda aqui ó. Isso é loucura. Acho que ele muda de cor aqui. É loucura. Isso aqui. Não. Ele não está mostrando aqui. Deixa eu ver se é mais para baixo. Opa. Tem um carinha perdido aqui ó. Vocês conseguem ver aqui pessoal? Tem um carinha. Um número aqui perdido na memória. Olha lá. 7, 8, 9. Estão vendo? Pergunto. Quem é esse cara perdido aqui na memória lá no endereço 0, 5, B alguma coisa? Quem é? Variável. A variável contador. Exatamente. Ok? É só que agora eu quero fazer um teste só para vocês terem uma ideia que na verdade uma variável, a variável não existe. A variável é uma posição de memória que está num offset aqui que é o 0, 5, B alguma coisa. Eu teria que contar aqui. Aqui é o B4, B5, B6, B7, B8. Mas está aqui perdido essa variável aí, tá? É um... E aqui é código. Muito bem, eu quero fazer um teste aí com vocês. Eu baixei agora na internet, lá no Super Downloads, um cara que é o EMU86, é um instalador. Eu queria ver se roda no Windows 10, tá? Eu vou passar para vocês, para vocês tentarem instalar na máquina de vocês. Primeiramente, eu tenho que ver se o software vai aceitar, o Teams vai deixar eu passar um executável para vocês aí. Esse cara aqui, ó. Opa! Este se roda no... Se roda é uma ferramenta de simulação, não dá de comparar ela com o Proteus, porque o Proteus, ele é hardware e software. Aqui é mais software. Mas ele vai te ajudar a entender mais como funciona a memória. Então, a gente vai ficar alternando entre o Proteus e esse software aí, se ele instalar no Windows 10. Eu baixei lá do Super Downloads, tá? Então, vírus não vai ter. Tchau, 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 tchau Ó, essa é a cara do software, tá? Acabei de abrir, ele roda no 7, muito bem, só que minha dúvida é se roda no 10. Se não rodar no 10, a gente vai ficar só no Proteus. Caso ele rode no 10, a gente vai ficar alternando, tá? Alguém já vai confirmar? Escreve, porque tá saturado o teu áudio. Eu sou a velhinha da praça aí, rodou no 10. Então, olha só que legalzinho aqui, ó, pessoal. Ok? Então, ele é uma ferramenta, ó, olha só. Bem prático, tá? Só que ela não é para hardware, é para software só. Ó, move a L, ó, move a L0. Ink a L. É bem legal. Jump, repete. Daí você vem aqui, ó, dá um assembly. Ele pede um nome, chamar de non-name, né? E aí você tem, ó, dá um run, e aí você pode executar, ó. E aí você pode executar, ó. E aí você pode executar passo a passo aqui, ó. Ó, incrementa a L. Olha o AL aqui, incrementando. E aí, o que é legal dele, né? É que eu posso criar variáveis, tá? Né? Se não me engano, é assim. Tem que me lembrar como é que é. Data segment. Vamos criar uma variável aqui. Contador db. Vamos ver se ele vai entender a minha intenção. Contador. Contador. E aqui eu vou fazer um incremento do contador. Aqui eu zero o contador. Eu ensino a estrutura para vocês, tá? Opa, move o contador, zero, claro, né? Assemble. Ó. E roda. Aí tu pode executar passo a passo aqui, né? Ó. Só que o que é legal é que tu podes vir em view, ver as variáveis aqui, ó. View variables. E tá lá o teu contador. Tá vendo lá? Então, você pode, daí, rodar, né? Passo a passo. E olha lá tua variável contador do tipo byte, né? Db. Ela sendo incrementada, tá vendo? Então, a gente vai ficar alternando, tá? Quando for o momento que a gente... Não, agora a gente tem que controlar um hardware. Vamos para o Proteus. Não, agora eu quero me interar do software. Eu quero entender como é que é o conceito da pilha. Tudo que está relacionado com memória, tá? Com software. Ele é uma ferramenta bem legal aí. Preciso dar uma olhadinha aí. Tá? Ok, pessoal. Passamos o tempo. Vocês têm que ir lá para a cantina, né? Então, tomar o Nescau de vocês. E daqui a pouco vocês já têm mais uma aula aí, né? Então, obrigado aí pela participação. Espero que tenham gostado da aula, né? Vai ser bastante prática. Vamos... Para cada conjunto de instruções que eu ensinar, a gente já vai fazer testes em tempo real para absorver melhor o conceito dela, da programação. Então, é isso aí, né? Foi gravada a nossa aula. Daí vocês podem voltar a ver quantas vezes quiserem, né? E absorver o conteúdo. Professor, só para avisar, a última gravação deu problema. O vídeo travou a partir do minuto 12, se não me engano. Bem, pena que só temos uma turma, né? Mas, eu acho que se essa não der problema, já substituí o vídeo da aula anterior, porque basicamente foi uma revisão, né? Foi um... Nós melhoramos o software antes, né? Ok? Daí, vocês testem... Então, na aula que vem, vocês me dão um retorno aí se ficou gravado. Mas eu também já vou verificar. Demora um tempinho. Acho que demora uns... Duas horas. Eu acho que a Microsoft já está liberando aí. Ok? Obrigado, pessoal. E até semana que vem. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Um abraço a todos aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Valeu, valeu. E não saiam, né? Por causa do corona, né? Valeu, pessoal. Tchau.